E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luíde e no vídeo de hoje não é bem uma resenha, uma indicação de leitura que eu vou fazer para vocês, que é do livro A Falta do Chico Sá, o mais recente livro do Chico Sá, que saiu pela Tuskets agora em 2022. A Tuskets, no Brasil, é um selo da editora Planeta. Esse é o primeiro livro dele que sai por essa editora. Eu já li sete ou oito livros do Chico Sá. Eu tive a felicidade de mediar o Chico Sá durante a FLIM, a Festa Literária Internacional de Maringá, em 2018, se eu não me engano, ou 19, agora eu não tenho certeza. Mas ele foi lá nessa feira literária, eu morava em Maringá, e então fui convidado a fazer a mediação com ele. Foi um bate-papo muito legal, a gente falou muito sobre N temas caros à sociedade e que a gente gosta muito, que é literatura, que é futebol, entre outras coisas. O Chico Sá, talvez você o conheça. O Chico Sá já aparece há muito tempo em várias mídias, é jornalista, participou de programas esportivos, de quadros de vários programas e também é escritor. E eu li esse livro dele, que é um livro que fala sobre futebol, é uma coisa assim que eu já falei, eu acho que aqui no canal, é um tema que a literatura brasileira não explora o tanto quanto deveria. Eu acho que quando ele aparece, ele aparece com qualidade, deveras, porém, ele aparece de maneira muito periférica, muito rara na literatura. Provavelmente porque a literatura é uma coisa muito pertencente ainda às elites e futebol e ainda é visto, talvez, ou foi visto por muito tempo, como uma coisa popular demais para estar na alta cultura nacional, o que é uma bobagem tremenda. Enfim, vou falar um pouquinho sobre o que eu achei desse livro hoje. Mas antes, aquele pacote geral aí, né, de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir aqui o vídeo, assistir a outros e escrever aqui nos comentários se você já leu o Chico Sá e se você gosta de livros de ficção sobre futebol. Deixa eu fazer o merchan aqui de dois livros. Aqui, à minha direita, provavelmente à sua esquerda, você deve estar vendo o livro Os Passos Vermelhos de John, que é um romance histórico que eu escrevi em 2020 e saiu pela Pena Lux. Aqui, à minha esquerda, provavelmente à sua direita, está o livro As Revelações de Arsène Lupin, que saiu pela editora Madri Pérola, do escritor francês Maurice Leblanc, e eu sou um dos tradutores desse livro, também disponível à venda. Se você se interessar por algum desses materiais, é só acessar os links que estão aqui nos comentários. Vamos falar, então, do Chico Sá, A Falta. O título é A Falta, mas bem poderia se chamar As Faltas, porque a gente pode aqui remeter essa A Falta para várias questões. Pode ser A Falta, bater a cobrança de falta tão perigosa ao goleiro, protagonista do romance. Pode ser A Falta de um pai, porque o protagonista aqui não conhece o pai. Pode ser A Falta que ele tem, a falta que ele sente no sentido de saudade de ele morar no exterior, porque ele fez sua carreira quase toda na Europa, saiu muito jovem do Brasil, e está jogando no Brasil novamente aos 40 anos. ou A Falta da sua esposa, companheira, não sei o termo a dar corretamente para isso, que o deixou recentemente. Então, a gente pode pensar em várias faltas possíveis para complementar o sentido deste romance. O romance narrado em primeira pessoa conta a história de um goleiro que teve carreira internacional pelo Benfica e pelo Sevilha e agora está disputando, aos 40 anos, uma de suas últimas partidas, talvez a última partida sua como profissional. Ele atua pelo Clube Náutico Capibaribe e ele está jogando uma partida da Copa do Brasil em um estádio em Boa Vista, Roraima, que fica metade do seu campo, da linha do meio do campo até um gol no hemisfério sul e a outra metade no hemisfério norte. É muito interessante porque é justamente para, imagino aqui, para ligar essas duas fases da vida dele, a infância, a adolescência no hemisfério sul, no Brasil, e depois a vida adulta dele toda na Europa, jogando profissionalmente na Europa, só agora retornando ao Brasil para terminar a carreira. Eu disse antes que quase não se tem romance sobre futebol, que a gente não coloca o futebol como protagonista ou como um tema bastante relevante na literatura nacional, menos ainda a gente fala de goleiro. Quando a gente fala de futebol, a gente praticamente não fala de goleiro, porque a torcida toda quer ver gol e o goleiro está ali para não deixar que ele aconteça, pelo menos não do lado dele. Do outro lado, que sim, mas do lado dele, não. E é interessante ver esse goleiro falando e da solidão de ser goleiro e de como ele é solidário com outros goleiros, porque só um goleiro vai entender um outro goleiro. Um jogador de linha, por mais que ele tenha posicionamentos diferentes ao longo do campo, como um zagueiro ou um atacante, que parecem ser os opostos, um atacante muito bem pode, num recuo, no momento em que a defesa está fechada, ser um salvador e evitar um gol, evitar que o jogador faça um gol. E um zagueiro, numa bola alçada na área, pode muito bem, se ele for alto, subir lá de cabeça e meter um gol. O goleiro não. O goleiro até pode fazer isso, a gente viu o Alisson esses tempos fazendo, não é raro um goleiro lá fazer gol, mas a posição do goleiro é diferente. As pessoas jogam com os pés no futebol e o goleiro pode jogar também com as mãos. Então, assim, é o lado B do lado B dentro do futebol normal. É bastante interessante no livro que a gente tem uma rádio, narradores e comentaristas dessa rádio, que são, assim, muito peculiares, porque, na verdade, eles são representativos da locução esportiva no rádio, no Brasil, que durante muito tempo, quando a televisão ainda não era a mídia mais acessível para brasileiro, então as pessoas acompanhavam os jogos pelo rádio. Eu, enquanto criança, a gente sabe que os direitos de TV hoje estão muito diferentes, mas eu me lembro, por exemplo, de uma partida memorável para mim no rádio, que foi um Corinthians e Santos, eu sou santista, um Corinthians e Santos no Morumbi, e eu brincava, assim, jogando bola sozinho, porque eu jogava sozinho em casa, eu tinha poucos amigos, era um menino meio tímido durante um tempo na minha vida, e eu ligava o rádio para acompanhar os jogos. E eu assistia, assistia, né, ouvia esse Corinthians e Santos, o Corinthians abriu logo 2x0 e eu, em pranto, desliguei o rádio e fui, na minha memória, vingar o Santos brincando sozinho ali no golzinho de madeira que eu tinha feito. Mas, assim, numa ansiedade muito grande para saber o resultado do jogo, tempos depois, sei lá, meia hora depois, eu liguei o rádio de novo com um gol do Santos, e eu comemorei aquele gol do Santos como se fosse um 2x1, né, um gol que o Santos estava descontando. Mas, não, o Santos estava fazendo o quarto gol naquele dia, o Corinthians abriu 2x0, o Santos fez 4x2, no final o Corinthians ainda fez um gol com o Casagrande, 4x3 para o Santos. É uma das memórias mais afetivas que eu tenho pelo rádio. E aqui, no livro, o autor traz esses radialistas que têm os seus bordões, que têm sua maneira, o seu olhar muito peculiar para o jogo, que é tão característico da história futebolística, jornalística do Brasil. Então, é muito legal acompanhar esses caras também. E o nosso protagonista é um homem solitário. Solitário porque goleiro, solitário porque filho único, solitário porque não conhece o pai, solitário porque a mulher o abandonou. Então, ele está com o coração partido, ele lembra o tempo todo da mulher, lembra de como aconteceu os primeiros dias, as primeiras semanas do romance que ele teve com ela, que era uma mulher que parece que já tinha tido relacionamentos com outros jogadores. Essas pessoas o alertaram, né? Para que ele não caísse em roubada, mas quem é que escuta a voz da razão quando estamos apaixonados, né? É muito difícil. E ele se embrenhou nesse relacionamento que acabou depois de algum tempo. E ele está, então, sozinho no Brasil, na verdade, não gostando do estado do Brasil porque ele acha que não tem nenhuma relação mais com o país. E tem outra coisa muito interessada, muito interessante, não vai ser nem um spoiler para vocês, mas... É um spoiler, mas que não atrapalha a leitura. Que a mãe dele conta uma história, isso é maravilhoso, que ele teria... Que, na verdade, a mãe dele teria tido um relacionamento com o Levi Aschen, que é só considerado o maior goleiro de todos os tempos, aranha negra soviética. E agora você imagina para um goleiro, como já é difícil ser profissional sendo goleiro, e aí você ser filho, ter a possibilidade de ser o filho do maior goleiro de todos os tempos. Então, é mais uma coisa com a qual esse goleiro tem que lidar, né? Além de também tentar fechar a meta ali na sua partida de despedida. E por último, e não menos importante, o livro todo é organizado em capítulos muito curtos, e cada um deles corresponde à minutagem do jogo. Então, assim, minuto 27 do primeiro tempo, minuto 28 do primeiro tempo, minuto 29 do primeiro tempo, 45 do segundo tempo. Então, assim, a gente acompanha essas reflexões do goleiro enquanto ele está ali jogando, e ele é atento ao jogo, é claro, mas também em flashbacks explicando a história dele precedente, e também ele refletindo sobre todos os problemas que ele tem, inclusive as suas faltas, ou a sua falta. E é isso, pessoal. O que eu tinha para dizer do livro era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram o Shikusá, se vocês gostam de literatura sobre futebol, escreva aqui nos comentários. Eu já cheguei a fazer um vídeo há muito tempo aqui no canal falando sobre a relação literatura e futebol, indicando alguns livros, mas ele está meio antigo, com uma câmera ainda bem amadora, filmando assim, então talvez eu refaça mais para frente esse vídeo, porque eu acho que vai ser bem legal falar sobre esses dois temas que eu gosto tanto. Beleza, gente? E é isso. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima! E até a próxima!